Esse ano, você tem algum projeto? Ou de mudar de casa, ou de solo, ou de... Como é que tá aí essa volta da quarentena? Que não voltamos ainda. Não voltamos ainda. A gente tá meio naquela ainda, né? Eu acho que quando a ficha da quarentena caiu, a ficha da pandemia, barra, né? Para tudo, caralho, que tem coisa mais séria, mais importante acontecendo do que o teu solo de stand-up. Quando tudo isso aconteceu, eu tava num projeto de começar o solo e era assim, era o projeto do meu 2020. Pá, começar o meu show solo, colocar meu show solo na estrada. E aí aconteceu tudo isso. E como assim, eu precisava alimentar o YouTube, né? E não tava tendo show, então eu comecei a soltar vídeos que tavam, trechos que tavam dentro do solo no YouTube. E aí, quando a gente começou a flexibilizar, começou a ter show de novo, então eu tive que repor esse conteúdo dentro do solo. Então eu comecei a testar de novo. Aí agora que eu tava praticamente com o solo testado, a gente tá numa segunda onda. Sim. Não sabemos se dessa vez o solo vai ou se o solo vai pro YouTube de novo. Quem vem primeiro, o solo ou o cruzeiro? Vamos lá. É, vamos lançar essa aposta aí. Você tinha shows marcados agora? Esse período que a gente tá? Essas duas semanas? Tinha. Nossa, eu ia começar fevereiro com tipo... Pronto, agora vai entrar no ritmo normal, né? Tem show marcado. E tem show marcado em várias cidades que eu não fui a primeira vez ainda. Né? Fazer show a primeira vez em Salvador. Que eu duido pra fazer show em Salvador. Tá com comedy lá agora, né? Exatamente, ia fazer show lá no comedy... É o The Comedy House, eu acho. Não é isso? Eu não lembro o nome. Eu só vi a notícia que tá com o comedy club novo. E aí assim, quando eu vi que apareceu, pá, o show em Salvador. Cara, que massa. Mas aí não sei se vai acontecer, né? Tudo bem que tava programado lá pro final de fevereiro. Não sei até lá como que as coisas vão se organizar. Mas, por exemplo, início de fevereiro agora eu ia fazer show em Brasília, em Goiânia. Não sei ainda como tá a situação em Brasília, em Goiânia. Se vai poder rolar ainda ou não. Mas tô na expectativa, né? E torcendo pra que... Eu tô torcendo mais pra que tudo se resolva logo. Que essa vacina seja um sucesso. E que... Até pra gente poder fazer esses shows no clima que a gente fazia antes, né? Você fez muito evento online? Fiz alguns. Não fiz muitos. Odiou muito ou odiou pouco? Odiei pouco. Pra falar a verdade, odiei pouco. Teve um ou outro que, assim, show online é complicado, né? Não tem a reação da plateia. Pra vocês, isso é necessário. Então, tanto é que eu acho que os primeiros, assim, eu ficava bem frustrado. Mas depois que eu entendi como era, aí eu, ah, é isso mesmo, gente. Aí eu acho que eu criei um... Tanto é que eu criei uma personalidade minha pra me ajudar a lidar com isso. E isso virou uma série de vídeos no YouTube também. Que é o Eu, Eu Mesmo e Stand Up. Que eu fiz uma série de vídeos no... Porque, olha, trancado em casa, eu não podia sair. Assim, no auge da quarentena, que a gente não podia sair pra lugar nenhum. Você tem como alimentar o seu canal, né? Eu tinha que alimentar o canal com alguma coisa. Eu escrevia as piadas e eu não tinha onde testar. Eu fiz, porra, eu não vou ficar com essas piadas aqui em casa sobre perrengues da pandemia. Pra fazer... Sei lá quanto tempo isso vai durar. Então, eu pegava uma câmera e aí eu me filmava em casa fazendo stand-up. E aí, depois, eu virava a câmera pro sofá e eu me filmava, eu sentado no sofá, reagindo às piadas que eu tava contando. Fragmentado. Fragmentado total. Então, assim, era meio que o pensamento que eu tinha quando escrevia as piadas. E o pensamento que eu tinha depois assistindo as piadas, que era eu comentando. Eu, tipo... Ai, nossa, onde é que você tá com a cabeça quando você pensou nessa piada? Você testou as piadas com... Você me prendeu aqui pra escutar, pra ver esse final merda. E era aí... Aí, virava uma discussão. Eu discutindo comigo mesma os textos de stand-up que eu queria levar pro palco. E aí, depois, eu adicionei outro porque eu tinha que editar os vídeos. Então, aí entrou o personagem que era o eu, o editor, que começava... Aí, eu conversava comigo mesmo. Olha, corta essa parte porque eu acho que essa piada não entrou. Mas você já conversa com você mesmo sempre? Eu já sou essa louca mesmo. A gente foi ao banheiro e ele ficou aqui apresentando sozinho. Ele conversa com ele mesmo. Ai, gente, parem de me expor. Então, a pandemia impactou diretamente o trabalho de vocês, né? Totalmente. Porque você só trabalhava com shows. Só. Shows, até gravação, por exemplo. Eu acho que tu gravou o Comédia Central. Sim. E a própria gravação do Comédia Central, em 2019, quando gravei, era com plateia. Não, no teatro, no Gazeta. No teatro, Gazeta, tal. 800 pessoas, maravilhoso. Tava um sonho, né? E aí, esse ano, eu fui gravar o Comédia Central sem saber. Como eu sabia que já tinham começado a flexibilizar um pouco, eu achava que eles tinham colocado plateia, mas que não ia ser uma plateia muito grande, com distanciamento, aquela coisa. E aí, de repente, entro no estúdio pra gravar e subo num palco e ligam vários monitores atrás de mim. E eu, gente... Sabe com o microfone? Eu me dando conta que... Ah, meu Deus. Vai ser virtual de novo. E aí, pra quem assiste em casa, eu acho que é difícil perceber isso, mas pra gente fica meio que um sorriso vazio, assim. Tinha plateia. Só pra explicar pra galera que, assim, tinha plateia virtual, porém, a gente não tinha retorno da plateia. Então, o que acontece? Aquela risada que vocês estão ouvindo quando a gente... Quando vai ao ar... Quando vai ao ar... Não é que é fake. É real. Só que eles... Eles pegaram aquela risada dos vídeos, né? Da galera de casa. Mas a gente não podia ter aquele retorno porque... Imagina o seguinte. A gente tá aqui no microfone contando a piada. Ia ficar com eco. Aí vem o ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Cada vez que alguém rir, você ia ter um eco eterno de ha-ha-ha. Tinham diferenças de... Eu acho que de conexões também. Fora o delay, né? O delay que pra algum tinha, pra outro não. Você terminava a piada aqui. Aí tinha uma pessoa que tava rindo da piada. E tinha outra pessoa que tava assim. Aí você pensava... Nossa, a piada não atingiu. E aí você vai entrar na outra piada. E aí aquela pessoa que não tava rindo no começo, começa a... E você não tá escutando. Você só tá vendo. A pessoa... E você fica... E aí? Meu Deus. Então pra testar a piada não dava. E aí eu cometi esse erro de levar algumas coisas que eu queria testar. Então eu já tava inseguro por testar. E... Nossa, na hora foi tudo... Meu Deus. Sabe o que eu fiz? Foi com delay. Tô me fudendo. A hora que eu subi no palco... Porque eu tava vendo, né? O que tava acontecendo. Eu fui no último dia. Vários amigos já tinham gravado. Ah, então vocês já cantaram toda a pedra. A hora que eu fiz... A hora que eu cheguei lá, eu só falei pra diretora... Eu posso subir no palco antes da apresentação? Pra eu dar um oi pra eles? Ela falou, pode. Aí eu fui lá. Nossa, que maravilhoso. Conversei com a galera que tava assistindo de casa. E falei pra eles assim... Gente, eu não tô ouvindo vocês. Eu não vou poder ouvir vocês. Então faz um favor pra mim. Rir que nem rico. Sabe quando o rico ri pra trás, assim? Eu falei, rir que nem rico. Não fica rindo, tipo... Falei, rir que nem... Sabe aquele rico que ri assim, ó? Segura a joia aqui. Segura a gasteira. É isso. Falei, faz isso porque vai me ajudar. Que eu vou estar vendo, pelo menos, que vocês estão rindo. E a galera embarcou total. Foi muito legal. Diante do que eu imaginei que fosse ser bosta, foi muito legal. É claro que você compara com um show... Ela teve esse insight aí de conversa. Você compara com um show presencial. Obrigado, né, Cris? Agora por trazer... Eu vi que só eu... Agora a gente espera a próxima pandemia nesse caralho. Próxima pandemia, caramba. Estou me sentindo bem melhor agora. Saber que o meu programa foi uma merda. Mas o que eu podia ter tido essa saída, não tive. Você conversou com o público? Foi uma competência minha, então. Eu tenho certeza absoluta que não foi uma merda, porque você é muito talentoso.